Música O Estação Cultura está de volta, daqui a pouco tem música ao vivo, um projeto Canto na Sala, mas antes vamos conferir as dicas da Agenda Cultural. Música Está em cartaz no Estúdio Clio a mostra Contemporâneos Cine Espanhol Atual, uma parceria com o Instituto Cervantes. O ciclo traz cinco obras recentes que buscam diferentes maneiras de produção e criação cinematográfica no país. Música Para comemorar os 22 anos da Casa de Cultura Mário Quintana, o espaço traz uma programação especial gratuita. Atividades em cinema, teatro, música e literatura estão programadas até esta sexta-feira. Uma das atrações é o show da banda Apanhador Só, hoje às 20h. Música Almoço, minha angústia... Ah, meu irmão, venho pensando aqui com os meus boas. Música Todo som que nasce do silêncio brota do coração Você me faz entender Com a leveza que sai dessa voz Que soa pesado no peito E em cada um de nós E voar longe e alto Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu E volta para revelar Que já Que já não estamos a sós Nessa trilha de rumos iguais E a força que nos leva adiante Nos torna imortais Saiba Saiba que estarei aqui Mesmo até quando o vento soprar Também lembra se eu não te ouvir Canta que sai no ar Canta para te encontrar Ah, meu irmão Olha que bacana Para a Miche Almeida Saulo Fietes Aqui no Estação Cultura Eles que participam do projeto O Canto na Sala Um projeto que reúne mais dois cantores e compositores E essa turma toda Vai estar amanhã Na Escola de Música Na Escola de Filosofia Nova Acrópole Que fica ali na Praça da Matriz Apresentando esse projeto Nessa aula Canto na Sala Que legal Quem é que vai estar com vocês também Que participam do projeto Participam do projeto também O Seno de Frois E também o Thiago Rubens Então são quatro amigos Que resolveram se juntar A prostigar cada vez mais E dar seguimento nesse trabalho autoral De maneira bem intimista Esse Canto na Sala Ele traz essa coisa de sala mesmo A gente troca uma ideia A gente fala de alguma música nossa Da onde criou Da onde veio A história da música Paulo Moreira está aqui também Para conversar com a gente Como foi esse encontro de vocês Tu és paraense Paraense Como é que rolou esse encontro E a ideia de fazer Esse show coletivo Junto, todo mundo junto Os amigos se encontrando Para mostrar suas composições Na verdade A gente se encontrou no Escuta O Som no Compositor Que é um movimento de compositores E reuniu várias pessoas E dentro daquele projeto ali A gente foi se encontrando Com afinidades musicais mesmo assim Foi se criando amizade Parcerias Um lugar de troca De música E de vida mesmo assim Então a gente se juntou Com afinidade das canções mesmo A gente é fã um do outro E a gente tem uma coisa assim De somar mesmo Sabe? Tem essa vontade de somar Para que todo mundo Desfrute desse evento Esse evento O Canto na Sala Começou com A gente tinha um projeto De querer fazer uma coisa junto E aí Por que não? Vamos fazer junto Por que não? E aí a gente se dividiu E estamos fazendo Esse projeto maravilhoso A segunda edição dele Primeira edição foi excelente E agora a gente está com tudo Acho que vai ser muito legal Essa segunda edição agora Pois é E tem temas bacanas também Que vocês dividem também Parcerias Composições Você agora cantou Meu irmão E é uma parceria tua Com o Thiago Rubins Que participa do projeto também Então essas trocas estão rolando Estão acontecendo E eu acho que esse que é o É a essência da coisa Sabe? Também trocar Porque cada um é uma síntese De várias coisas De vida E a gente consegue Transmutar isso em música E quando a gente se junta São dois mundos se juntando E fica uma coisa tão maravilhosa Assim sabe? O Saulo tem canções dele Que eu acho que são minhas Sabe? Eu canto como se fossem minhas Assim Então tem isso Saulo, falando então É fazer esse encontro musical Porque as pessoas se encontram São amigas Têm afinidades Mas como é que é juntar Essas vivências musicais Que são bem diferentes Ele é do Pará Tu é daqui E tem outras pessoas envolvidas Como é que é fazer isso Musicalmente? É um trabalho É um trabalho De a gente Querer Fazer Um trabalho Junto Envolve Ensaio Tu diz assim Referente a Elice do Pará Tu diz assim Um exemplo de diversidade Claro Porque o Sandro Ele é uma praia O Thiago Rubens É outra praia Pra mim Tia é uma praia Eu também sou outra praia Mas isso Enriquece Porque a gente Começa a sentir A onda do outro Bate na gente A onda E a gente Resolve Saulo, vamos aproveitar a presença de vocês aqui E vou te pedir mais uma música Então é nem sempre Beleza 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 Beleza